Peraí, peraí! Eu tenho uma proposta pra você. O quê? Joga uma partida comigo e se eu ganhar, a dívida dela já era. Mas se eu perder, você transforma ela em pó. E pode ficar com a minha alma. E com a do caneco? Peraí, o quê? 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 Legenda Adriana Zanotto